Lá em Vazia Grande ainda não foi implementada a barreira sanitária. A repórter Luciana Gavilha traz informações sobre este assunto e também fala sobre a audiência, isso? A audiência de conciliação que vai acontecer agora à tarde entre a Justiça e os prefeitos de Cuiabá e Vazia Grande, que pode definir a suspensão ou a continuidade da quarentena coletiva. Vamos conferir. A implementação da barreira sanitária foi uma determinação da Justiça da Vara da Fazenda Pública através do juiz José Luiz Lindote. Em Cuiabá já houve a implementação nesta última quarta-feira, mas o município de Vazia Grande ainda não estuda parcerias e existe apenas uma previsão de que a barreira sanitária seja instalada na BR-163 e na 070, isso já no perímetro urbano do município. E diante da busca pela parceria, talvez esta ação tenha início apenas na próxima semana. A gente tem que buscar ponto de lote, que a gente já está buscando essas parcerias, tanto com a Rota Oeste, estamos fazendo contato com a Polícia Rodoviária Federal, com o Exército Brasileiro, enfim, com vários órgãos estatais para que a gente possa buscar essas parcerias e realizar essa barreira sanitária com toda a estrutura que é devida. Em Vazia Grande ainda, em relação às barreiras sanitárias, quando forem instaladas, vai haver uma espécie de atendimento direto às pessoas que estão com a Covid-19 ou com suspeita. É que essas pessoas serão encaminhadas em um local próximo da barreira para que sejam atendidas através de um sistema de telesaúde. Durante esta conferência, esse atendimento, essa pessoa pode receber a prescrição para o kit Covid, que será distribuído pela própria Prefeitura de Vazia Grande. Caso seja caso um pouco mais complexo, exija alguns outros exames, aquelas pessoas com sintomas característicos vão ser encaminhadas para os postos de saúde e automaticamente feitos os exames para que eles possam, posteriormente, terem a medicação prescrita. Em Cuiabá, a barreira sanitária já foi implementada desde esta última quarta-feira. Isso nas rodovias federais e também nas estaduais. Principalmente nas regiões que ligam a capital às regiões de lazer e recreio, como Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães e também o Distrito da Guia. Passageiros do transporte também foram fiscalizados, assim como as pessoas que estavam em carros de passeio. E nesta quinta-feira pode ter aí uma nova decisão, é porque vai haver uma videoconferência entre a vara da fazenda pública com os gestores, os prefeitos de Cuiabá e Vazia Grande. É porque já finda o prazo do isolamento social, aquele período de 14 dias estabelecido pela justiça. Nós estamos com um planejamento e aguardando a decisão da justiça. O planejamento é a retomada gradual das atividades, das essenciais manter e das não essenciais, a gente verificar dentro de uma certa lógica o retorno a essas atividades econômicas, porque carece muito a comunidade de Vazia Grande do retorno gradual dessas atividades econômicas consideradas não essenciais. Existe até já um pedido do Ministério Público para a continuidade desse período de isolamento, tendo em vista os números elevados e principalmente pelo fato do colapso das redes pública e privada de saúde. Os leitos de UTI praticamente já estariam quase todos ocupados. Obrigado. Obrigado.